Está no ar o seu programa de lição Filtro Zero. Seja bem-vindo, chama a família, chama o amigo, chama até o vizinho e é claro, chama o namorado também porque o Filtro Zero está no ar. Hoje o programa promete, porque eu estou bem acompanhada, mas calma, eu não vou falar agora quem é o meu convidado, mas antes disso, eu até não sou mazinha, vou dar algumas pistas. O meu convidado é modelo fotográfico, ele tem assim um cabelo ligeiramente longo, não, ligeiramente não, tem os cabelos assim longos e tem um olhar assim, bastante sedutor. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar o meu convidado que também é cantor, estamos a falar de nada mais e nada menos que o Diff. Olá Diff. Olá, muito obrigada pelo convidado. Está tudo bem? Muito obrigado, está tudo bem, assim deixaste-me com um estrangido. Por que Diff? E esse olhar então visto como sedutor, assim já de repente, é complicado. Olha, as minhas telespectadoras, as fãs do Diff, vão ter o prazer agora de observar algo jamais visto, algo inédito. O Diff vai olhar na sua câmera e vai saudar as suas fãs, as minhas telespectadoras, com aquele olhar sedutor que nós bem conhecemos. Eu não sei qual é o seu olhar, eu vou só saudar. Se esse meu olhar natural é sedutor, não sei, não te ocupa. Olá a todas. Diff, daqui falo, mano Diff, Diff, obrigado por estarem comigo, por gostarem do meu trabalho, das minhas músicas, estou com vocês, não vos largo, é nóis. Ok, Diff, viu só, acho que elas gostaram, mas estão fazendo aplausos. Diff, vamos começar agora a nossa conversa, mas vamos começar agora falando do seu bilhete de identidade. Apresenta-se lá para casa quem é o Diff, qual é o seu nome, eu acho que o Diff deve ser um apelido. Diff é o artístico, é o nome artístico, o meu nome de registro é Erlander Azulay Soares de Menenses. Ok, data de nascimento? Data de nascimento, 20 de 06 de 1981. Ok, lá em casa vamos fazer os cálculos para saber então qual é a idade do Diff. Onde é que o Diff nasceu? Nasci na Mana Benguela, nossa terra Benguela, estou com vocês. Ok, Diff. Como é que surgiu a inspiração ou a paixão pela música? É assim, a música até não é difícil se apaixonar por música, porque todos nós crescemos a ouvir música. Começa logo nos bonecos, começa logo nos nossos pais. Então foi daí de tanto ouvir música que comecei a entrar na vibe de fazer também, ver como é que funciona. Sim. Foi sob a influência dos mais velhos só. Ok. E o Diff tem assim a arte no sangue. Além de cantar, o Diff também é modelo fotogênico. E entre ser modelo e fazer a música, qual é a paixão que surgiu primeiro? Não tem mais uma profissão. Qual é? A própria, a arquitetura. A arquitetura também, exato. Qual é a paixão que surgiu primeiro, Diff? É a música. A música surgiu primeiro, surgiu em 1998 ou 7. Ok. Depois veio a arquitetura e acho que foi ao mesmo tempo, modelo e arquitetura, acho que foram mais ou menos na mesma época que eu decidi fazer a arquitetura. Então também convidaram-me para fazer algumas fotos. Então foi daí que comecei a fazer também o trabalho de modelo. Ok. As tuas músicas trazem conteúdos diferentes e são conteúdos muito, mas muito fortes mesmo, que acabam até por fazer o que pensar, tocam a alma. Refiro-me exatamente ou especificamente na música Mia Maria, que é um assunto que vamos falar daqui a pouco. Onde é que têm surgido então as inspirações para as suas músicas e videoclipes também, Diff, que é algo assim diferente? É assim, as músicas, é mesmo arte, às vezes vem do nada, mas a única música que eu fiz a querer fazer a música é da Mia Maria, porque é mãe, teve falecida, então é para fazer a homenagem, então tive que tocar e eu vou fazer uma música direcionada à minha mãe. Já as outras, tem também o Amo de Milhões, também foi direcionada à família. Mas tem as outras que vão surgindo, tu vai brincando, vai cantando e vai surgindo as letras, os temas, tu vai ver, olha, esse tema até saiu aqui com a cara e acho que é bom, então vou desenvolver esse tema. Não é algo assim não, pensei no assunto X e vou desenvolver. Antigamente quando eu comecei a cantar era assim, vou falar daquilo e daquilo. Hoje em dia já não, eu vou fazendo, o que eu idealizo é o beat, eu quero um instrumental mais mexida para eu poder fazer música mais alegre e tal. Então é mais ou menos isso. E na música Gênio, o Diff diz que se eu quero uma dama que me trata bem e que poucos vícios tenho, na época o Diff procurava, almejava ter uma dama com estas características. Sim, sim, já encontrei também a própria mulher, mas a ideia é passar uma mensagem geral, porque hoje em dia as mulheres, vocês as mulheres estão muito, o coração já não está lá, vocês já não querem muito o coração, querem mais o bolso, estás a ver? Então foi nesse sentido que eu, foi uma alerta a vocês, que nós agora queremos mulheres que nos deem atenção, que se preocupem conosco, a gente não se preocupa muito com o dinheiro, queremos claro que se cuide, que tenha umas boas curvas, seja bonita. Treinar a sério. E há, preocupa-se. E há, então a ideia dessa música é mesmo chamar a atenção às meninas, para ver se conseguem moderar, porque muita gente hoje, como soubemos na atualidade, não conseguem namorar com uma pessoa que não tem muito, depois querem sair num pod, já não conseguem se contentar, hoje ficamos mesmo em casa, vamos ver um filme, vamos comprar os milhos no Arreó e vamos fazer uma pipoca, já não querem mesmo sair, ir à festa, tem que ter sempre um troco. Então a ideia é mais ou menos essa. Antes de não encontrar a amada, eu disse, passou por isso, encontrou uma... Eu já tive, já tive uma namorada também que senti que ela, epá, queria aquele lado também, né? O lado dos valores, que eu preciso de alguma coisa, que ajude também com alguma coisa, isso acontece, é normal, né? Nós homens também precisamos, né? Mas nós conseguimos ponderar e vamos mais à luta, vocês ficam mais dependentes, mas pronto, epá, temos que gerir, o mundo está aí, é o que estamos a ver agora e tem que haver mensagens dessas para conseguirmos tentar mudar ou melhorar o espaço, a sociedade. A música Minha Maria é uma música muito linda e também com uma mensagem muito forte e em que circunstâncias o Diff escreveu esta música? O Diff acordou inspirado, sentiu a saudade da Mamã Maria, em que circunstâncias, diga-nos, Diff, escreveu esta música? Olha, eu já queria fazer... E também, Diff, levou quanto tempo para escrever? Olha, tempo, não fiz mais de quatro dias, quatro dias, mas só surgiu a ideia de fazer a música depois de três anos do falecimento da mãe, então veio essa ideia e eu sentei, e por acaso até veio uma instrumental, fiz, que eu senti também a própria instrumental, então com a ideia que eu tive de fazer a música, o coro foi o coração da música, que faz as pessoas lamentarem, quando as pessoas derreterem, depois fui desenvolvendo a letra, basicamente a letra eu não falei assim, eu só expliquei a história, a trajetória, conforme aconteceu, que ela ligava para mim, eu não estava a atender porque eu sabia que no dia seguinte ia estar lá, basicamente é uma história verídica que aconteceu, não inventei uns embelezamentos ali que muita gente faz, mamãe, melhor do mundo e tal, tal, não, fiz uma história normal, passo a passo, até chegar a ouvir a notícia que ela, afinal, já tinha falecido. Amado. Mas pronto, Diff, uma outra questão, Diff, tem um flow idêntico ao do latão, não sei se alguém já chegou e lhe disse, sobre a música Minha Maria mesmo, não, na Minha Maria parece o Diff, com o Dita Fim. Dita Fim, sim, essa falaram, o do latão também falaram, mas não disseram boa música. A música em que participou o Masta e o Rolar a 20, o Rolar a 20, por acaso já me disseram, parece o latão, o cordeiro, mas parece só, parece só, mas eu também não dou conta, não dou conta, se calhar porque é a dicção, Exato. Nós ao falarmos, eu e ele, percebe-se bem, nitidamente, nós não enrolamos na música, e as pessoas ficam, mas quis dizer o quê? A nossa dicção é boa, então, acho que é por isso que faz aquela comparação ou a semelhança. E falando das suas inspirações, no mundo artístico, aqui em Angola, quem me inspira disso? Aqui em Angola, o que me inspira, não tenho assim muito quem me inspira, quem gosto, me inspirar é mais difícil, porque eu também faço música há muito tempo, e eu comecei a ouvir música americana, então as inspirações eram os americanos, até agora também são os americanos, mas agora, dos nossos nacionais, que eu gosto de ouvir, tem muitos. Quem muito admira? Quem é? Quem são os americanos? Aqui? Aqui na nossa terra, eu tenho, eu gosto mais do Old School, porque eu sou Old School, o Sandokan, o Vui Vui, os Calibrados, né, Army Squad, gosto do Anselmo Ralph, gosto do Extremo Signo, do Kadhaf, gosto do Kid MC, Valette, são esses que eu gosto de ouvir, que as minhas músicas no carro, tem música desses jovens todos. E da New School? Da New School, olha, tenho um que é o meu camba, que trabalho com ele, que eu gravo as músicas na casa dele, que chama-se Vilex, eu admiro muito a maneira dele, ele por acaso é que me meteu a fazer essas vibes, ele é que me deu o incentivo de mudar de flow, mudar de maneira de cantar, graças a ele eu consegui mudar. Gosto de ouvir o Paul Elson, gosto de ouvir o T-Rex, gosto de ouvir a Mobbers, mais o Alfred, o Freddie Perry, tem, 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 de todos os lados, Old School, New School, tem. E se eu não fosse o rapper, o Diff, optaria em cantar um outro estilo de música? Se não fosse o rap, eu já faço outro estilo, já faço o estilo gênio, não é rap, é tipo, a essência é rap, mas o estilo da própria instrumental não é rap, é mais dançante, então já é outro estilo. Agora se fosse falar em Kizomba, Zouk, Kuduro, eu não me vejo, não me vejo, se calhar até no Zouk, talvez, porque o rap também podemos enquadrar, damos umas rimas, damos umas melodias, podemos fazer, mas o semba e Kuduro... Um gospelzinho? Não, gospel também não. Por quê? Não, acho que não tenho essa voz para fazer o gospel. Ok. Por acaso estou a pensar em aprender mesmo cantar, mesmo saber tudo direitinho sobre canto. Ok. Mas o gospel tinha que exigir muito, mas não penso. Ok. O estilo Kuduro, Diff, é um estilo que a irmandade se faz sentir muito, será que no rap também vocês são muito unidos? Ou é tudo na base da aparência? É assim, quando tu começas e o núcleo é pequeno, somos unidos, quando começa a ter muita gente, já fica uma desunião. E eu vejo isso no Kuduro, também via no rap, o rap também continua, o rap foi o primeiro, é muito atrito, é muita competição, é muito ver quem faz melhor, quem rima melhor. É como o Kuduro, os dois não fogem muito do outro. É rixas, temos exemplos, há pouco tempo vimos na televisão dos Kuduristas, temos os rappers que mandam bife uns aos outros. Mas tem amizade como tudo, a amizade dos rappers, a amizade dos Kuduristas, mas em termos de profissionalismo, há muitas rixas aí no meio. Falando em bife, o bife já teve o bife com algum cantor? Não, eu não tenho bife com ninguém, graças a Deus. Não tenho bifes com ninguém, tem pessoas que... Já se sentiu bifado, mas preferiu não responder? Também não, também não. Eu sou muito calmo, às vezes, se calhar numa indireta, eu senti que mandou para mim, mas eu não levo muito a peito, eu dou um relax, dou um desconto. Às vezes está estressado, se calhar amanhã vai moderar. Ah, não, se a pessoa continuar toda hora a fazer uma coisa, aí sim, é outra coisa. Um outro pormenor é que o bife não está envolvido em nenhuma polêmica. Nada, nada, nem quero. E como é que o bife faz para se afastar então delas? É só não me meter nelas, é só não falar... Vou falar o termo básico, não falar à toa. E não se meter em assuntos que não sou chamado. Porque às vezes, quando tu metes em um assunto que não é chamado, às vezes, vai ferir alguém. E aí vai surgir o bife. Podes até falar no sentido de defender alguma coisa, o teu ser, né? E a pessoa vai te levar a mal e aí vai criar um bife. Ah, o bife respondeu daquela maneira, mas eu estou a falar o que eu faria no momento. Mas a pessoa não gostou, aí já vai ter um bife. Então, às vezes, não nos metermos. Principalmente quando não estamos lá no sítio. Agora estamos aqui a conversar agora, é normal, estamos a falar. Agora, um assunto do outro, tu vais lá meter a colher, é complicado. Uma questão, o bife é muito verdadeiro? Sou, sou, sou reto com as minhas palavras. Ok, se realmente o bife é muito reto com as suas palavras, quais são, assim, os cantores no estilo rap, o estilo que fazes, que metem-se onde não são chamados, só mesmo para estarem na boca do povo? Isso aí já vou ter bife. Não. Se eu falar isso... Diz que é uma pessoa muito verdadeira. Sou verdadeira, mas... Não, não, se calhar ele vai receber a título de conselho e vai parar de fazer as coisas que ele tem feito achando que é normal. Ok, ok, ok. Mas só que não. Ok, mas isso já é bife. Se eu falar, dá umas veras. Se eu falar o nome das pessoas aqui, a pessoa vai se sentir ofendida. Não, vai chegar a título de conselho. De conselho? Esse é o teu conselho. Vai chegar a título? A pessoa vai sentir-se aconselhada, Diz? É assim, eu vejo as pessoas que gostam de enfrentar, as pessoas que não têm medo de ter uma batalha, né? É o Mocamba, é o extremo signo, ele não tem papas na língua, ele quando tem que falar, fala. Ele é um rapper que é da batalha mesmo. Então, um deles que eu vejo que ele não tem... Quando é para fazer alguma coisa, vamos embora. Não fala em função de querer só aparecer? Não, não, não. Ele é o ser dele. Eu já o conheci assim. Não é aquele que ele quer aparecer, ele mesmo já é o ser dele. Sabe aquelas pessoas que quando tu dizes, quem que te bateu? Foi falando, vamos lá! É o ser dele. Não é o que ele quer aparecer, é o ser dele. De defender os outros. O extremo é o ser dele. Querer entrar em debate, em freestyle, em rimas para ver quem é o melhor. Ele gosta disso. Ok. E falando mesmo em freestyle, geralmente um rapper só é rapper completo quando sabe fazer no momento. Um freestyle do momento. E em tal de vez, este é o seu desafio agora. Batesse na roxa. Batesse na roxa. Olha, é assim, como tudo, eu dou sempre o exemplo, eu faço as vezes freestyle, mas eu não sou bom a fazer freestyle. Ah, o assim bem básico. Olha, vamos até brincar com tudo aqui no set. Não, tu vai dizer mesmo já que eu não sou bom a fazer freestyle. E vamos brincar com tudo aqui no set. Tem aqui o copo do som apresentando. Isso também, isso também. Quando tu não sabes, não inventa. Olha, eu comecei a fazer freestyle. Eu não gosto de inventar porque fica... Tu tens uma imagem. Quando tu não sabes fazer alguma coisa, se tu te esforças em fazer e não sai bem, a tua imagem baixa. Tá vendo? Então, mais vale tu não arriscar em fazer. Porque são pessoas muito boas em fazer freestyle e vão reparar que o Diff não fez freestyle. Mas é uma coisa assim, espontânea. Eu vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos. Eu fui jogador de futebol e sou muito bom a jogar bola. Sim. Se me disseste para fazer, dá toques aqui e tal, tal, tal. E é dar toques, porque eu só sei fazer normalmente. Eu tinha colegas que jogavam bola comigo, não sabiam dar mais de 10 toques, mas são bons jogadores. Tá entendendo? O que eu quero dizer com isso é o quê? Há pessoas que fazem rap e não fazem freestyle e são bons rappers. Diff, mas você já fugiu da... Já não, mas eu vou fugir mesmo. E vou dar outro exemplo. Eu sou arquiteto. Na minha turma, eu também dizia muito bem. Na minha turma, tem pessoas que não sabem dizer assim a mão livre, mão levantada. Mas no técnico, no computador, ele é bom. Nas regras, é bom. Não, é como tudo. É como tudo. Há muita gente que, mais do que falar, ou seja, ela até pode saber executar, mas orientar ou transmitir o conhecimento é mesmo péssimo. Não aguenta mais quanta execução, nota 10. Já, já. É mais ou menos isso que eu queria passar. Não, fugiste, mas nós compreendemos. Vamos aqui assistir. Talvez depois, vamos fazer um freestyle lá, depois do programa com o Diff. E uma outra coisa aqui. Eu estou aqui a olhar ao Diff e eu digo, a vida mesmo não dá tudo. Estou aqui a ver os seus cabelos longos. Eu fora dessas traças, é uma coisa, meu Deus. É uma coisa. Como é que o Diff faz para manter assim esta aparência em dia? O cabelo longo, que eu acho que não é muito fácil. Não posso falar por experiência própria porque é mesmo complicado aqui. Como é que o Diff faz para bater? É assim, nós os rapazes não temos muito segredo, né? Nós não usamos... Tem que pôr não sei o que, baby hair, não sei o que mais. Não, aqui é suave. Aqui cheguei, fui no salão, lavei o cabelo, esticou, trançou, está resolvido. E a vida segue? Não tenho muito de pôr produtos no cabelo para que cheira. Não, não tem, não tem. Vou só fazendo o normal. És muito veidoso, Diff. Eu gosto de me cuidar, mas também eu sou para frente. Se tiver que sair de chinelo, eu vou sair de chinelo. Se tiver que vestir bem, daí eu vou vestir bem. Mas o normal eu gosto de estar bem apresentado. Mesmo de chinelo eu também estou bem apresentado. Você acha que me vê de chinelo? O seu nível de vaidade não é? Eu acho que não estou comendo isso aí. Às vezes vou, tipo, desmanchou o cabelo agora e quer ver um cinema, o cabelo está no ar. Vou assim. É autoestima e tal, a minha confiança. Eu vou assim, sou eu mesmo, não devo nada a ninguém. E a vibe está boa, estou abasado. Eu gosto da tua maneira natural e fácil, reta de ser. Isso é muito bom, Diff. Muito obrigado. Acho que as coisas assim na vida fluem melhor e tornam-se mais fácil. Isso é estresse. Muitos truques. Ah, não posso ir no shopping por causa do cabelo? Ah, por que? Não. Eu quero ver o filme agora, apetece-me agora. Agora o cabelo vai me impedindo, faz isso. É verdade, Diff. Vamos embora. É verdade. O Diff considera-se famoso. Já agora. Olha, é... Ah, sim, não é que ela está com sinceridade. Conhecido. Conhecido, já. E tem tido muitas dificuldades em frequentar lugares públicos. As pessoas entenderem muito, querem fazer fotos. E aí, às vezes, as pessoas não dão-se conta e não têm aquela noção. Mas eu tento sempre, na simpatia, dar aquele toque. Às vezes, eu estou a comer, ou no shopping, ou num restaurante, e as pessoas estão a ver que estão a comer, mas querem foto. Ok. Não querem saber se estão a comer, só querem a foto deles. Então, com aquela paciência e calma, eu digo, quando eu acabar de comer, eu tiro foto. Exato. O Gênio correspondeu, sim, aos pedidos do Diff. Correspondeu, o Gênio. E o seu coração... Já faltam dois dizer. Faltam dois. Está bem ocupado. Pelo menos, a mulher que ama e respeita o tempo inteiro, apareceu. Apareceu. E como é que ela tem reagido quando uma fã chega, quer fazer fotografia, não importando com a presença dela? Como é que ela tem reagido? É assim, no início, reagia mal, porque ela é mesmo ciumenta e reagia mal. Mas agora, ela já está habituada, ela até já diz, vai, eu vou tirar fotografia, dá-me o teu telefone, eu vou tirar fotografia, já está mais suave. Mesmo nos videoclipes, esse do Gênio, onde entrou aquelas moças assim, mais exibidas. Mesmo nesse que eu fiz com o Paul Leuson agora, com todas as moças de fato banho, ela já vai aceitando o que tem que ser. E aí ela diz, não toca, não bate. Mas não tem que, porque aqui no videoclip, do Gênio, a moça estava mesmo no teu corpo. É, bem colada mesmo, ainda pegando a perna dela. É verdade, é complicado. E aí. Lá em casa as coisas reagindo. Ela até hoje não viu esse vídeo. Não viu, até hoje não viu o vídeo. Não viu, porque foi naquela fase onde ela estava dura em aceitar essa parte minha de ser cantora. Ela até hoje não viu. Mas eu acho que depois do programa não tem como, ela vai do YouTube. Não sei, não sei. Porque houve umas imagens, houve umas imagens que fizeram assim, no make-off, que a moça estávamos a falar e tal. E eu olhei assim para as partes da moça. Só que as pessoas não ouviram o que eu falei. Então ficou assim um mau clima. Aquilo rodou, rodou, espalharam aquela brincadeira. E a pensar que eu estava mal like com a moça. E o que é que ele falou? Tudo bem, a moça é bonita e tal. Mas foi o quê? Que eu combinei com ela atrás duas mudas para ver quando é que vai entrar. Então ela veio com a primeira muda, mostrou. Diz, o que é que achas? Naquilo de olhar para ela de cima a baixo, o moço estava a filmar, filmou, me ia falar com ela. Então as pessoas viram, ficou mal like com a moça. Agora para deixar aqui claro que o Diff nos esteve a flertar com a modelo, o que é que o Diff falou que é entre nós? Na moça? Sim. Não, disse, não, essa roupa está fixe. Vamos ver a outra, se calhar para o próximo take. Porque eu pedi para ela vestir e mostrar as roupas. Quando tu fazes um videoclipe, eu peço a ti, se fosse a minha modelo, eu digo olha atrás, esse vestido, essa roupa aí atrás também, saia. Então tu vem, depois vais me mostrar. Quando é que vamos gravar primeiro? Vamos gravar com o vestido ou com a saia? Tu vais vestir, olha, veste aí para ver como é que vai ficar. Ela vestiu, vem me mostrar como é que ia ficar. Já foi daí que eu olhei para ver se está tudo bem. Normal, como é que ficou o vestido? E tu não olhas para baixo. Ah, ficou bem. Não tem como, tens que olhar mesmo de cima a baixo. Tem que avaliar, não? Não, está bom, isso está bom. Profissionalismo acima de tudo também. Sim, sim, sim. E como é que geralmente o Diff tem feito a seleção para as modelos do seu videoclipe? Olha, depende, depende... Do conteúdo que a música tem a apresentar? Sim, depende do conteúdo e depende se a modelo vai estar disponível. Tipo, eu tenho uma música para fazer videoclipe que até hoje nem contei a modelo. Porque aquilo envolve um beijo, envolve um aperto no rabo, uma passagem na mão. Um beijo com o Diff? Sim, sim, comigo mesmo. Meninas, lá em casa, o cálculo está aberto. É só chegar até aqui na TV Juvial e eu mesmo é que vou selecionar quem vai ser a sortuda que vai e tal. Vocês sabem. Então, está difícil porque nós em Angola temos muito tabu, beijou aquele artista, a mão do artista passou no rabo, apertou. Não é aquele apertado de coisa, não é? É aquela coisa sensual, uma cena assim, coisa. Mas a música é muito íntima, está a ver? Então, está difícil encontrar. Muitas estão a fugir por causa disso mesmo. Porque se não fossem aqui até fariam. Mas, pronto, umas tem namorado, outra mãe e o pai, outra tem a reputação, não posso dar beijo, não posso pegar no rabo e tal. Mas vamos encontrar. Às vezes eu fui à casa de strip e tudo. Procurar uma modelo. Procurar uma moça porque eu achei que ali as moças estão mais à vontade, estão mais habituadas e dançam bem. Mas afinal é a mesma coisa. A minha mãe não deixa, aí a exposição, no strip é mais off, mas no videoclip vai aparecer na televisão, é outra coisa. Então está duro. Ok. E o caché para um videoclip que envolve o beijo mais sedutor é diferente de um vídeo normal? Não. Agora, esse é o ponto. Sim. Depende da modelo. Ok. Se tu achas, não, eu vou fazer assim, tu és meu amigo, ou gostei muito de ti, ou gosto muito das tuas músicas. O caché é definido em função do afeto? Do afeto. Da proximidade? Sim. Ok. Não, depende. Há meninas que já fizeram videoclip e não cobraram nada. Ok. São minhas amigas, ou são conhecidas e aceitaram, acharam que não. Não, eu vou falar com os gostos das músicas dele, pá, não vou cobrar. Outras não, dizeram, o caché são X. E tu vai discutir o caché se dá ou não. Ok. Para ti, tem que estar preparado, não é fácil. Exato. Nós estamos a ter aqui a nossa conversa com o Diff, o nosso cantor, Erlander. Erlander, do Ruyentia. Exato, estamos aqui a ter a nossa conversa com o Diff, que por sinal também é muito sincero, que está a ser muito boa. Mas agora, Diff, já nos revelaste que és um homem muito verdadeiro? Já. E gostei de jogar? Jogar? Sim. Eu gosto. Então pronto, vamos jogar agora com o Diff. Diff, o nosso jogo é muito simples. Eu vou fazer algumas perguntas diretas e o Diff também me vai responder de uma forma direta. Ou seja, não precisa ser muito objetivo ou limitar-se. Ele agora vai beber água, não sei porquê, o coração estava... É, mas são perguntas até bem básicas. Não precisa estar ansiante. É para melhor os lábios. É para melhor os lábios. Ah, ok. Para responder, melhor. Ok. Enfim, então, o Diff vai responder de uma forma objetiva. Não, não tão objetiva, não se limitado apenas no sim ou não. Pode ser fundamental. Ok, ok. Fundamental. Diff, com o dinheiro arrecadado no mercado musical, dá para sobreviver? É sim. Eu ainda não posso responder essa pergunta, porque eu ainda estou num nível de extensão. Eu estou a trabalhar para chegar lá. Nesse momento eu gasto mais do que recebo. Ok. E nesse momento a minha fonte de rendimento é a minha arquitetura. É o meu trabalho que me dá as minhas rendas, que eu posso sustentar a minha família e gastar na minha música. Mas o que eu gasto na música, se eu gasto 10, só vem um. Ok. Então, para mim ainda não. A música aqui em Angola não é muito rentável? Não é, não é. Então, podemos concluir que muitos cantores vivem à base de ostentação? Também. Muitos quilapes a serem feitos para a matéria? Muitos quilapes, muitos quilapes. Lá fora, acredito que vivem, porque eu estive fora agora. Só as pessoas a ver o meu videoclipe pelo telefone, contrataram-me para ir cantar e pagaram. Ok. Aqui tu trabalhas muito para poder te pagar, o valor que tu dás, reclamam e é duro. Ok. O Diffo já teve um romance com alguma figura pública? Eu já tive, mas na altura não era. Quem é? Nomes? Sim. Não faço as haste. Não. Ai, minha voada. Não faço as haste. Não, não faço as haste. Mas qual é o problema de responder aqui? Não, não. Qual é o problema, Diffo? É complicado. Hoje em dia as pessoas não têm maridos e tal. Não, passado. Por isso estamos a falar do passado, Diffo. Ah, do passado. É o seu passado, sim. Vale a pena mesmo? Não interfere, não interfere. Sim, vale a pena. Mestre, fala do mesmo. Vale a pena. São duas. Sim, por favor. A primeira. Não, vai lá, Diffo. Não, vai lá, Diffo. Até vou beber o sumo também. Ei, não, só vou falar uma. Fala. A Neide Sofia. Neide Sofia! Ei! A outra fica para o segredo. Mas fala, vai ficar para o segredo depois. Mas fala há quanto tempo, Diffo? Ei, muitos anos. Muitos anos mesmo. Quando era só... A minha música, a minha primeira música em 2008 com a Celda. Acho que foi para aí 2007, 2006, 2008, por aí. Foi muito tempo. Mas era mesmo um relacionamento só de curtição? Ou tinha pernas para andar e por circunstâncias da vida? Foi só, sim. Foi só... Tentou-se, mas não deu certo. Mas quem? Os dois mesmo. Por acaso, na altura, fomos diretos. Não deu certo, mas continuamos a música até hoje. Ok. Agora, atualmente, quando o Diffo vê a Neide Sofia, o que é que lhe ocorre na mente? Nada demais. Não me ficas naquela... Ai, olha o que eu perdi. Nada. Nada. Continua bonita. Com um corpo bonito e tal. Mas normal. Vejo normal. Normalmente. Já. Está bem, Diffo. Vamos passar para outra pergunta. Diffo, já te sentiste tentado em fazer algum pacto ou ritual espiritual ou diabólico, sei lá como dizem, para alcançar o sucesso? Já. Já te sentiste? Ah, já senti. É ajoelhar e orar para Deus. Este é o único ritual que o Diffo faz. É o único. Os outros, os obscuros, o Diffo, nunca lhe ocorreu na mente? Não conheço. Não? Não. Por acaso, até não. Nenhum amigo assim. Não, não. Por acaso, não. Induziu a fazê-lo. Nunca pensei nisso. É assim, normalmente quem faz isso é pessoas apressadas e não tem paciência de continuar a capinar, a cultivar até chegar lá. Ok. Mas a vida está aguda, assim como está. Depois tem muitas consequências, essas coisas, não dá certo. As pessoas ouvem, então tem que estar sempre com o pé no chão. Ah, mãe, que é bem melhor. Que é de Deus, é sempre bem melhor. É isto. A outra questão, Diffo, com qual cantor o Diffo, nem nas piores das circunstâncias, o Diffo tiraria um feat ou cantaria com ele? Participaria numa música? Podia estar ali a participar ou o Diffo a participar na música dele? Com qual cantor? Da minha vibe? Sim. Do rap? Sim. Ou podemos generalizar, só não podemos internacionalizar. Ok. Pois. Nacional? Sim. Rappers? Não cantaria mesmo com ele por nada, nem que o cachê fosse o mais alto do mundo? Diffo, não cantaria com ele? Manquila, Darm Squad, mais quem? Não vejo muitos. Por que que não cantaria com o Manquila? Acho que a vibe dele não está aguda. Mesmo antigamente não era muito aguda. O Manquila não sabe cantar. É mais de flow, não tem muitas dicas. Não tem muito flow. Não tem muito flow, não tem muitas dicas. E qual seria o estilo musical no qual ele se enquadaria melhor? Eu não sei, ele é que tem que ver. Eu não sei, não sei, ele é que tem que ver. Ok. O Diffo já se sentiu atraído por uma fã? Fã já. 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 Como é que fez para... Ou seja, mais do que atração, dificilmente seja... Não somos seres humanos, não somos seres humanos. O cantor é ser humano. Ok. Tem calne. Ok, tem calne. O Diffo chegou a ter um relacionamento com a mesma? Não, não, não. Como é que fez para se desdobrar desta situação? Não, aquele só... Gostei da vibe, conversa e tal, tal, tal. Até por acaso também entrou num videoclipe meu. Eu sou vibe só. Eu sou a mesma vibe. É a vibe. Não dá certo. Nenhum selinho. Com fã, não dá certo. Não dá certo, porque a experiência própria... Não dá certo, não. Não dá certo. Você vive só a tua vida. Experiência própria, Diffo? Eu nunca tive nada com fã. Por que que não dá? Não, porque eu ouço conselhos dos que estão há mais tempo. E os conselhos eu gosto de acatar. Sempre, desde miúdo, eu sempre gostei de ouvir conselhos dos mais velhos. Ok, isso é muito bom. Porque eu sei que eles estão a falar alguma coisa a esse passo. Então, eu gosto sempre de seguir. Ok, disso. E ainda no estilo musical que é o rap, o Diffo sente que este mercado é muito falso. Os rappers são muito falsos. São, 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 são. Uns com os outros. São, são. São falsos mesmo. Falam coisas que vão acontecer, não acontece. E aí, então... Está verdadeiro isso que eu falo. São mesmo falsos. Não são todos, né? Alguns. Tem pessoas mesmo que estão aqui comigo. As pessoas sabem quem são. E aí, outros mesmo não dão, não dão. Não dão. Não dão sangue, não dão. E até tem medo de que eles roubem o lugar e tal. É complicado. E eu acho que o Diffo não tem medo de falar naquela câmara com esses cantores falsos que têm que mudar. Eu não vou falar. Eu não gosto do problema, como eu falei. Eu não gosto do problema, eu gosto da minha vida. É que chega sempre a título de conselho. Porque, Diffo, é o seguinte. Nós até podemos fazer as coisas numa forma, a base da ingenuidade. É que nós não sabemos que estamos a agir de má fé. E quando alguém chega e fala mesmo a título de conselho, nós mudamos. Ficamos com o pé para trás. Pode ser o caso de muitos também, Diffo. Nada. Eu conheço, eu conheço. A estrada já é longa. As pessoas não interpretam assim dessa maneira, da título de conselho. Sim. Mas não dá certo. Assim como há muitos falsos também, há muitos cantores com pouca humildade. É igual, é igual. Até, olha, até que as tu caes no ponto mais certo. Até não é falsidade. É humildade. Humildade, yeah. Ainda nos falta muito. Falta, falta humildade ainda. Agora, falso não. Agora, humildade sim. Falta de humildade. Bora passar para outra questão. Diffo, sentes um músico realizado só pelo fato de que estares com o Ditafinha? Eu sinto-me realizado. Ah, no seu todo ou parte da realização? Não, no meu todo. No meu todo. Porque eu sinto que as músicas são boas. As participações que fizeram comigo também foram boas. A relação está boa. É, basicamente é isso. Eu vejo que a carreira está boa. Ok. Quem convida o que? Não, eu convidei. E como é que foi? A parte dos meus feats eu convido. Sim, como é que o Ditafinha recebeu? O Ditafinha é um rapaz, um campo antigo. Eu já tinha música com ele há uns, não sei lá, oito anos, sete. E ficou pelo estúdio. Depois eu parei de cantar também. E quando eu retornei, por acaso dei-lhe o toque, porque na música, no coro que eu fiz, diz, peço a minha Maria, ore por mim. E a mãe dele também é Maria. E também já é falecida. Então, nós entramos na faixa. Foi na altura da pandemia e tal. E lá, foi suave. Ok. Diff, uma outra questão. Até meio caricata, sabes? É meio caricata. O Diff teve... Estou sorrindo, é enganador. Como assim, Diff? É enganador. Caricata, pode falar qualquer coisa. É complicado. É com a câmera deve sorrir com o Ibra. Estava lá em casa, por favor. Comentem, diga alguma coisa. Ou uma sorrisa é enganador. É enganador, veja o olho. Veja o olho. Estava sorrindo aquele olho. É, rapaz. Não, eu não perdi, mas falamos todos. Diff, aceitarias namorar com a Tia Tikli Titica? Porque a Tia Tikka também... Eu já vi que eu disse, gosta de mulheres estruturalmente bem boas, como dizem na gíria. E a Tia Tikka também é bem boa. Bem boa. É bem boa. Bem boa. Bem boa. E a... Aceitaria? Mais boas bofas, isso aí. Mais boas bofas da parte de trás. Estou ouvindo. E a sério, aceitaria? Não, na hora eu estou falando nem bofa para lhe chutar, não. A bofa naquele ato, mais boas bofas mesmo. E a... Ok. É bom. O Diff gosta muito da Tia Tikka. Ela canta bem. Vamos para a boa parte. Gostar muito ou canta bem? Canta bem. Toda vez, toda vez. Sorriso, né? Não, eu gostei muito de ser ela da Tia Tikka. Ela é boa menina e tal. Por acaso, tem uma música que eu quero fazer com ela. Ok. E as músicas dela também são fixas. Senão, não ia ter interesse em fazer a música com ela. É, ok. Então, por acaso, canta muito, mas muito, muito, muito bem. E eu gosto da vontade dela nos videoclipes. Exato. Isso que a Nara Tikka podia participar no videoclip do Diff. Acho que a Dica é super à vontade. Não tira problema nenhum em ser agarrada e ser também... Naquele, naquele. Naquele beijo técnico. Olha, olha, estás a ver. Estás a ver. Sabe como é que eu faço a nossa vida, Diff? Afinal, por acaso, por acaso. Não sei quanto é que vai me cobrar. Não, acho que, como o Diff disse, que é em função do afeto, da proximidade também. Sim, mas há quem é próximo e cobra na mesma, atenção. É trabalho, é trabalho, né? É trabalho, é trabalho. Dito a fim, é meu amigo, mas cobrou-me. Tá. Para fazer participação, normalmente. Eu também cobro. Tá, trabalho, é trabalho. Ah, se é meu amigo que quer projeto de arquitetura, é bom. Aí você é trabalho. Ah, normalmente. Sim. Como é que foi ter o Young Double, o Masta da Força Suprema, Anselmo Ralf, o Paul Lelson, nas suas músicas de filme? Olha, foi suave. O mais difícil foi o Masta. Porque eu já estava a tentar fazer música com o Masta há muito tempo. E por acaso, calhou bem, porque o Masta não gostou dos outros exemplos que eu tinha de música para ele fazer. E gostou da música que eu já estava com o Young Double, já estava no fogo. Estávamos já a preparar a música. Então ele gostou mesmo da música. Então foi fixe, ele entrou numa música para os dois artistas que ninguém contava, né? Um que é internacional, que é o Masta. Sim, o Masta. E o Young Double, que é aqui da Dança Praça. E o pessoal não esperava um Diff Masta Young Double. Não esperava, mas pensou como para arranjar esses dois, está a ver? Então foi fixe, foi mais difícil. O resto foi suave. O Paulo Elson foi suave. Foi suave. Eu falei com o Latino e se deram uma participação. O Anselmo também é suave. Um rapaz cinco estrelas não cobrou nada também. Foi suave. Ok. E eu vi aqui que o Diffo tem alguma coisa... Eu estou aqui a olhar para isso. Eu trouxe mesmo para o teu forçado. O meu trabalho mais recente, o meu filho mais novo. Aqui o Sobrevivente 4.0. Ok. Sim, é o último. Ou seja, tem um... Não, esse é o título. É o título do EP. O 4.0 não quer dizer que... Ah, ok. Não é o último. Ok. Nem é o quarto. Ok, não. Eu pensei que fosse o último até agora. Pensei que tivesse o 3.0. Ah, ok, ok. Não, refere-se mesmo à idade. Isso é muito bom. Diffo, muito obrigada. Obrigada. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Olha, essa é uma das vantagens de ser apresentadora. Só a única que saber aquilo. É isso. É isso. Então, Diffo, obrigada mesmo por este CD. Obrigada mesmo. E tem aqui algumas músicas que eu já ouvi. Que eu gosto muito, que é o Gênio. Eu amo essa música. Gostas, o Gênio. Fizendo o quê então, o Gênio? Olha, eu na verdade só quero... Tem outras músicas também fixas. Tem a Lua. A Lua é muito fixa. A Lua também, mas respondendo a tua pergunta, Diffo, no Gênio. Eu só quero mesmo um homem que me dá amor e carinho. Só. O resto é o resto. Faltou. Não, faltou. São sempre três. Faltou amor e carinho. Atenção. Não é isso. Não tem quarta coisa aqui. Só amor, carinho e atenção. Não, fala bem. Tenho uma pessoa sincera. Agora é minha vez de entrevistar. Muito. Dinheiro não? Um pouco só. Só gostei um pouco de dinheiro. Assim, esse cabelo mesmo, esses cílios, todo no make-up. Fica como? Não, é básico. É básico. Eu não sou uma mulher assim. É mesmo só. É básico. Tá bem. Vamos acreditar nisso. Eu sou uma mulher muito básica. Muita básica mesmo. Diffo, ficou alguma coisa por dizer relativamente à sua carreira? Diffo, por favor, esteja à vontade nesta câmera. Não, ficou sim. Ficou que curtam as faixas. Conforme já foi dito aqui, tem Anselmo Ralf, Young Double, Masta, Extremo Signo, Paul Nelson. Os vídeos todos já estão prontos, estão no YouTube. É só irem lá colocar o meu nome, Diffo, Paul Nelson vai aparecer. Diffo, Masta, Young Double vai aparecer. E há. Basicamente é tudo. É tudo beijinho para a mulher, para as crianças, para a família. Estou com vocês, não vos largo, é nós. Não estás que cedo ninguém. As tuas fãs de fãs. As minhas fãs. Ah, o meu fã-clube, olha, do Moxico. Honra lá para os meus fãs do Moxico. O presidente do fã-clube, Diffo Araújo. Do Bengo, o José de Brito. Em Viana, a Li. Esses são os presidentes do fã-clube. Um abraço para vocês. E as pessoas que gostam da minha música estão com vocês, não vos largo. Eu vou aproveitar também essa deixa para deixar alguns beijinhos lá em casa. Olha, manda um beijinho para a minha. A Edna Manuel, ela que é a minha cabeleireira. Esse cabelo aqui tem uma história, tem uma história meio caricata, vou contar depois. A Edna, a Edna, eu também traço como a Edna. Ah, é? A tua Edna é de onde? Ela é de onde? Como assim? Zona, vive de onde? Ela é do Bengo. Do céu do Bengo para me traçar o cabelo. Ok, ok. Então não é. Também um beijinho para o Anilton, o Ande. Anilton, estou aqui, estás aqui, não te largo nunca. Para a minha equipa toda, muito obrigada por me aturarem. E ao Diffo também, muito obrigada por nos ceder essa entrevista descontraída. Muito boa, aproveitosa também. E pela sua disponibilidade a princípio. Muito obrigada. Diffo também aqui, que é muito linda. Ai, obrigada. Será que lá em casa conseguiram ouvir muito bem? Será que dá para repetir um pouquinho mais? Alto? É, o que já foi, já foi. Arrego, arrego, arrego. Diffo, obrigada mesmo. Obrigada. Esperamos contar consigo nas próximas edições do programa. Obrigada, obrigada. Sim, espero. Ah, bem. E quanto ao nosso telespectador lá em casa, thank you. Muito obrigada por nos suportar durante 30 minutinhos. Obrigada, Diffo. Esperamos também contar consigo na próxima edição. Beijo, paz e amor.